Olá, seus lindos! Meu nome é Helena e bem-vindos a mais um Café com Livro. Bom, eu vim aqui hoje fazer a tag 7 pecados literários, que eu vi no canal do Rafael, o Begode Literário. Eu vou deixar aqui embaixo todas as informações sobre essa tag. E ela consiste em relacionar os 7 pecados capitais com 7 perguntas literárias. Então, vamos lá? O primeiro pecado é ganância. Qual o livro mais barato e o livro mais caro da sua estante? O meu livro mais barato é esse aqui. Vou cuspir no seu túmulo. Eu comprei ele no projeto Mais Leitura. Eu acho que esse projeto tem em alguns estados e ele tem aqui na minha cidade. E ele vende livros a partir de R$1. Esse aqui foi R$2, tá vendo? Eu não consegui tirar a etiqueta, eu fiquei com medo de rasgar a capa e achei melhor deixar assim. É um livro um pouquinho pesado porque ele fala de ódio, ele fala de vingança. Tem resenha dele no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. E o meu livro mais caro foi esse daqui, o Book of Sea, do Star Wars. Eu comprei esse livro pela Amazon Americana. Ele custou em torno de R$95 a R$100, eu não me recordo muito. E ele vem nessa edição aqui que está em cima da minha cabeça, nessa pirâmide. É uma edição especial, então por isso que ele foi um pouquinho mais caro. Ele tem esse daqui também e eu tenho um outro que não está aparecendo. Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço um vídeo só sobre essas edições. Ira, com qual autor você tem uma relação de amor e ódio? Esse autor pra mim é o Ken Follett. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu sei que ele é bom, tem alguns livros dele que eu não consigo gostar. Eu tenho um livro dele que é bastante antigo e eu não gosto daquele livro, gente. Meu Deus. Enfim. Então ele é um autor que eu fico nessa. Eu fico um vou, não vou, fechou, fiquei. E eu escolhi esse livro pra representar porque é um livro que eu gosto muito dele. Gula, qual livro você devorou sem vergonha alguma? Esse foi A Viagem de Tel. Eu ganhei esse livro quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos. Eu ganhei ele da minha mãe. Minha mãe sempre comprou muitos livros pra mim. E assim, ele é um livro que ele conta a história do Tel. E assim, o Tel está com uma doença e ele é um menino que nunca foi batizado. Então ele decide que ele quer ser batizado. E daí aparece a tia dele e a tia dele leva ele pra viajar ao redor do mundo pra ele conhecer os vários tipos de religião. E quem sabe escolher uma pra ser batizado. É um livro muito legal e se você gosta de aprender um pouquinho sobre as religiões do mundo, aqui tem algumas delas. E são contadas assim, são explicadas de uma forma muito sutil e muito fácil de entender. É um livro muito bom. Preguiça. Um livro que você tem negligenciado devido à preguiça. Então, esse livro é o Wild Cards do George R. R. Martin. Eu não sei porquê, assim... Não é pelo contrário de páginas, tá vendo? Ele tem quatrocentas e poucas páginas. Não é por isso. Eu não acho que são muitas páginas. Mas é um livro que... Eu olho pra ele e ele me dá uma preguicinha. Eu ganhei esse livro no sorteio do blog Nerd Marombeiro. Vou deixar o link do blog aqui embaixo também, porque o blog voltou agora e tá repaginado, com visão nova e tá muito bonito. Mas eu não sei porquê, ele me dá uma preguicinha. Orgulho. Qual livro você mais tem orgulho de ter lido? Eu tenho orgulho de ter lido vários livros, mas acho que esse é o top dos tops, que foram as obras completas de Shakespeare. Eu não li exatamente esse aqui, é que eu só tenho essa edição mesmo das obras dele. Eu fui lendo em livros separados, mas eu já li todas. Então acho que eu tenho muito orgulho de ter lido todas as obras dele. Essa minha edição aqui é da Barnes & Noble. Eu comprei quando eu tava viajando, comprei na própria loja da Barnes & Noble. Mas eu sei que o Submarino vende, eu tenho umas duas edições que eu comprei pro Submarino. Eu sei que o Submarino vende essas edições. E eu acho que a Amazon brasileira também vende essas edições, não tenho certeza. Mas esse aqui é o livro que eu mais tenho orgulho de ter lido. Luxúria. Que características mais te atraem personagens masculinos e femininos? Eu não tenho essa coisa de me sentir atraída por um personagem. Eu sou mais assim de simpatizar com um personagem. E um personagem que eu simpatizo muito, masculino, é o Jackson 3 Navarre, do livro Tequila Vermelha, do Rick Riordan. Assim, ele é um personagem diferente. Ele é meio antissocial, meio misterioso, mas ele é muito inteligente e sarcástico. Eu adoro sarcasmo. Então ele é um personagem que por incrível que pareça simpatizo. E não é uma coisa assim... Eu não sou muito de me simpatizar por personagens principais. Eu sempre acabo gostando de outro, mas isso aqui foi uma exceção em que eu me apaixonei. Me apaixonei não, que eu me simpatizei muito pelo personagem principal. É uma personagem feminina que atualmente eu gosto bastante. E é de um livro que eu li recentemente. Que foi a Ívela, do... Os Mistérios de Vártia. A Ívela é uma ondina. Que seria como se fosse uma fada da água. E ela, assim, ela é muito poderosa. Ela é muito inteligente. Ela é uma mulher independente. E ela é muito doce. Então acho que isso me encantou muito nela. E você consegue perceber que ela tem uma sabedoria muito grande, assim, nas coisas que ela diz. Então eu simpatizei bastante com ela. Bom, os dois livros têm resenha lá no blog também. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu gostaria de ganhar muitos livros. Assim, se por acaso você me achar no Scoop, dá uma olhadinha, assim, na minha lista de desejados. Eu tenho mais de 300. Até assusta algumas pessoas, às vezes. Mas eu tenho muitos desejados. Mas atualmente eu tenho um top 3, que é o Winger. Eu acho que ainda não tem edição em português. Não tenho certeza. O outro livro, Aprenda-me, por favor, que conta a história de um grupo de velhinhos que descobre que na prisão a qualidade de vida é muito melhor do que no asilo onde eles vivem. Então eles decidem cometer um crime para poder ser presas e terem uma qualidade de vida melhor. E o terceiro é Cadê Você, Bernadette? Que eu escuto muita gente falar desse livro. Então eu vim dizer que é muito engraçado. Então é um livro que eu estou querendo muito no momento. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti